Fala galera aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Sokmenis 2017 galera E esse galera no ultimo vídeo a gente jogou muito bem aqui ó estamos aqui na liderança ali com 62 pontos O Pairo Sergerman também ali está na nossa cola ali também com 64 pontos Mas esse jogo aqui ó esse vídeo aqui só vai ser aqui pra ver quem vai ser o líder do campeonato galera Então ó nesse vídeo aqui a gente vai pegar a equipe do PSG também A gente vai jogar primeiramente aqui contra a equipe do Dijon Mas depois galera no próximo jogo aqui ó vai ser aí contra a equipe do PSG aqui O jogo vai ser fora de casa parece deixa eu ver aqui ó Ligar vai não vai ser em casa é vai ser fora de casa na casa deles lá Bora tentar ganhar o jogo porque eles vão tentar vir pra cima da gente tentar ganhar o jogo Mas bora tentar também ir pra cima da gente Mas primeiramente bora jogar aí contra a equipe do Dijon aí ó FCO ali E aí estão os demais jogos que vai ter aí na rodada Bora aqui pro jogo contra a equipe deles ali ó Primeiramente deixa eu ver aqui ó a gente veio de uma derrota aí A gente foi eliminado ali na copa e teve ali jogos eles vêm ali de 2 jogos aí Como derrotas ali a equipe do Dijon Então bora ver aqui nossa equipe como é que vai ficar Eu acho que eu vou deixar essa mesma equipe aí Que jogou lá pela copa Mas a gente foi eliminado Mas eu acho que essa equipe aqui a gente pode ir bem aqui Contra a equipe deles Deixa eu ver aqui tem alguém pra mudar não né ó Instruções tá tudo certo aqui ó Normal misto normal ali Normal misto em todo o campo Então vamos que vamos aí pro jogo contra a equipe deles ali Deixa eu ver aqui fazer alguma mudança Não ó Se ele não tá cansado Eu acho que eu vou começar Pronto eu vou começar o primeiro tempo com Falcão Garcia no jogo Bora ver se ele vai jogar bem aí Contra a equipe do Dijon aí galera Vamos que vamos pro jogo aí contra a equipe deles Eles vão jogar aqui ó No 4-2-3-1 ali E a gente vai jogar ali normal no 4-2-2 E esse galera foi rolar a bola em primeiro tempo ali Contra a equipe aí do Dijon Bora em busca dessa vitória Porque o PSG está ali na nossa cola A gente não pode perder aqui o jogo nem empatar Porque a gente pode ganhar o jogo lá Mas também a gente vai torcer lá para ele perder o jogo Então vamos aí contra a equipe do Dijon Em busca aqui da vitória A gente só quer sair daqui com a vitória Acho que começou bem ali um chute Do chute contra nenhum deles ali nesse primeiro tempo Jogo totalmente equilibrado ali ó Tem um lance ali Para a equipe deles Não é da agenda Olha o Cruz Amenara pode ser o primeiro gol Olha lá Ainda perto lá dentro Gol do Mônaco Em 1-0 ali aos 17 minutos de jogo A gente começou bem aqui Contra a equipe do Dijon Vamos que vamos aí Vamos em busca de fazer mais um ali Para a gente garantir essa vitória aqui fora de casa 3 pontinhos Vamos que vamos lá Mas tem um lance ali para eles Olha ali para cima Pega o nosso goleirão Largou Antes tem um goleiro No gol E está lá dentro Gol ali da equipe do Dijon Empate o jogo ali Logo em seguida Aos 20 minutos de jogo Vamos que vamos A gente não pode levar esse golzinho assim O nosso goleiro ali Tem encaixado aquela bola ali Não encaixou e deu ali Gol de empate ali A equipe do Dijon É galera O jogo é muito parelho ali Contra a equipe do Dijon A gente começou o primeiro tempo A gente fez um golzinho E eles foram lá empataram logo em seguida Dois minutos depois empataram o jogo Mas bora tentar reverter esse Deixa eu ver aqui A nossa equipe É Não está indo bem aqui Foi o Falcão Garcia Não está jogando bem Então vou tirar ele Vou botar aqui ó Carilho aqui em campo Deixa eu ver aqui no meu campo Eu acho que é Só essa mudança aí Porque eu acho tanto Está todo mundo jogando bem Está todo mundo aí jogando bem Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo Eu botei ali o Falcão Garcia Para vender aí Não sei se vocês viram Vou ter para vender Porque eu vou em busca De um atacante melhorzinho Para a gente colocar ali Mais de honrinho Que a gente não tem Um bom dinheiro aí Para trazer um bom jogador Aqui para a nossa equipe Só a gente conseguir vender ele Por 2 milhões A gente só vai ter ali No caixa ali É 12 12 milhões Não 11 milhões Fora lá 11 milhões E alguma coisa ali Para a gente contratar um jogador Eu acho que não vai ser Um jogador bonzinho Só ele pode contratar um jogador Não só se for um Mais velho Que nem ali Falcão Garcia Mas não vale a pena Porque o overall dele Pode cair muito Ó Tem uma amarelada ali Nosso Nosso Não foi deles né velho Foi deles aqui ó Um monte aqui O meu campo deles ali 1x0 1x1 No primeiro tempo 7 contra 2 A gente tá jogando Só tô fazendo Soltar aquele Sai aquele golzinho Ali Aquela bola enfiada ali Sai aquele gol Tem um lance ali pra gente Mendy Toque de bola ali para Germain Pode cruzar Tocou aqui Para o nosso número 10 ali Chega ali nas mãos Do um goleiro ali Reinete E faz a defesa ali Yes 1x1 na partida Vamos que vamos aí Para esse restante do jogo É galera Não deu em nada ali Esse Restante do jogo Então bora tentar Fazer uma mudança aqui ó Deixa eu ver Carilho entrou Amarelado Nossa Ele não tá jogando bem Não está jogando bem Não sei se Ah Vou ter que arriesgar Ele não Botei ele não tá jogando bem Também está amarelado Então vou tirar Olha ó Vou botar aqui esse Germain Pra frente E vou botar aqui ó Terrascaita aqui No meu campo aqui Pra ver se Sai uma assistência ali pra ele Então essa é só essa mudança Vamos que vamos aí Para esse restante do jogo O jogo muito equilibrado A gente deu de nossa 11 chutes Só acertou 3 no gol E só entrou uma bolinha lá dentro E a gente conseguiu ali Fazer um golzinho ali Contra a equipe Do Dijon Vamos que vamos aí Faltando poucos minutos aí Para acabar o jogo Contra a equipe deles É galera A gente não consegue a vitória ali Contra a equipe do Dijon ali 1x1 Na partida Já fora de casa contra eles Romane Afiantone ali Foi o melhor em campo ali Eu não sei O zagueiro O goleiro Não sei deles ali Não quero ver também Então bora ver aqui Como é que foi lá o PSG No jogo dele Bora ver aqui Quanto é que foi O PSG ganhou ali Nossa 2x4x2 ali Contra a equipe do Toulouse ali Então vamos aqui Vamos agora A gente vai jogar aí Contra a equipe deles Mas se fora de casa o jogo Novamente a casa dele Agora é só um líder do campeonato Se ele ganhar A gente assume novamente A liderança Mais Nossa Estão ali Com 5 pontos A gente vai 66 pontos Estão ali Com 65 Bora em busca dessa liderança Vamos aqui Vamos encontrar eles E bora ver aqui galera São aqui os melhores Do mês Aqui ó Bora ver aqui quem cai Saiu aqui nosso goleirão Aqui a gente ta vendo Subacique CDB Gêmeaçon Henrique Nossa quase o time completo Aqui ó Lope não é da gente É só teve ali a defesa A gente ta indo muito bem A nossa defesa Nosso atacante ta jogando bem Não tem nenhum do nosso atacante Nem do nosso meu campo aí No melhor do mês Deixa eu ver aqui ó Tem esse daqui Subacique Teve ser o melhor goleiro Tomonaco em intervalo da série B também aqui Deixa eu ver aqui Tem também aqui Fabinho Tomonaco Jornal ali do Ajácio Deixa eu ver tudo aqui ó Isso aqui evoluiu aqui Nosso Daniel Cartré Cartré aqui Ele esta ali com o overall ali 78 Bora ver que também tem Agora o jogo aí Contra a equipe do PSG Então vamos aqui Vamos aqui pro jogo Aqui contra eles Aí estourinha mais jogos aí ó Também a segunda divisão aí Da França Mas aí a gente ta focado aqui na série A Vamos que vamos aqui A gente vem de nossa A gente vem do jogo muito mal aí A gente vem jogando Então galera Neste jogo aqui eu acho que Eu vou jogar recuado É vou jogar recuado aí Contra eles Já que ó Próprio campo aí Contra a equipe do PSG E vou tirar aqui Falcão Garcia Vou começar aqui o jogo aqui Com o Carillo aqui De titular Acho que aqui no meu campo O time não ta cansado Só mudança na tática mesmo ali ó Deixa em próprio campo ali contra eles Mesmo ta tudo normal ali então Então Esses aí vão que vamos aí Para esse Primeiro tempo aí Contra a equipe do PSG Eu tava pensando em botar aqui Henrique Porque ele jogou muito bem lá Ele saiu aí no time do mês aí Não sei Ok poderia entrar aqui Não sei quem Será que se daria certo Olha eu vou testar Agora vou ter que Henrique aqui no lugar de Bernardo Silva Para ver se ele vai entrar bem aí no jogo Então vamos que vamos aí Contra a equipe do PSG Esse é o time Essa tática ali Nossa galera Mas era para a gente ter trazido no zagueiro A gente não botou no zagueiro Mas a gente pode improvisar ali Henrique ali do zagueiro Então vamos que vamos para o jogo aí Vou jogar ali no 4, 2, 3, zoom ali E esse galera Vamos que vamos aí Contra a equipe do PSG ali ó Jogando fora de casa Na casa deles ali Num estádio Parque dos Príncipes aí 48 mil no estádio Nossa muito, muito público aí No estádio aí Só para ver esse jogão ali ó Tem um lança ali Deixa eu ver o que aconteceu ali É um pênalti Deixa eu ver aqui O que que está acontecendo ali GMS1 É pênalti galera É pênalti ali para a equipe do PSG Pode abrir o placar ali Nesse comecinho do jogo Gol de pênalti ali ó Quem vai bater Eu não sei nem quem ali Quem vai bater Outra bola ali no meio É Dimash Maria ali Pode fazer O primeiro gol Esse aí 1 a 0 ali para a equipe do PSG Aos 4 minutos do jogo Abre o placar ali A equipe do PSG Gente Começou muito mal o jogo aqui Contra a equipe do PSG Vamos que vamos Bora reverter isso aí Porque está mal demais A gente começou levando O gole de pênalti Tem mais um lança ali Não é só a bola ir atrás Não né galera Vai perder a bola É falta ali Nossa é falta de meu campo Pensei que ia ser Alguma coisa ali Que aconteceu ó Faz para você ver só Deixa eu ver ali Expulsa um dele Nossa ele expulsou ali ó Expulsou ali De maria Eu pensei que Eu estava pensando que ele poderia expulsar ali Então vamos mudar a tática Vamos mudar a tática aí Porque um a mais em campo A gente É uma boa Mas a gente até que A gente está jogando bem Na defensiva Se a gente mudar a tática Se daria bem Eu não sei Vou deixar aqui ó Em todo o campo agora aí A gente está com um a mais em campo Bora ver se a gente consegue ali Fazer um gozinho do empate Depois a gente vai em busca aí Da vitória aí contra a equipe Do PSG Vamos que vamos aí Para esse restante do primeiro tempo Tem uma falta ali ó Mais na frente Sei que foi falta Faz falta ali Alguns jogos Seus ali Deixa eu ver aqui ó E será que vai expulsar mais um do PSG E nossa expulso mais um ali galera Mais um jogador ali expulso Da equipe do PSG A gente tem dois jogadores a mais em campo Tá? Para a gente conseguir essa vitória Vamos que vamos aí Para cima aí do PSG A gente deu 3x8 contra um deles Eles só fizeram um golzinho do empate Vamos que vamos aí Vinte e pouco no meio de jogo ali Ainda tem muito jogo aí para rolar aí Vamos que vamos aí Para cima deles Acabou o primeiro tempo ali ó Já reta final de primeiro tempo Tem um lance ali para a gente Fabinho Cruzamento Apareceu o primeiro gol Germain Cabeceou ali nas mãos do goleiro de tráfico ali Que pratica a defesa ali 1x0 ali pro PSG Ele tá jogando bem Só tá faltando aquele último lance Que que aconteceu ali de novo Mais um pênalti não né Bora ver o que que ele vai estar ali né Deixa eu ver Nossa mais um pênalti É galera Mais um pênalti ali para a equipe do PSG Nosso time tá fazendo muita falta dentro da área ali E a gente pode já fazer mais o segundo gol Não perdeu galera Perdeu ali Cavani perdeu um pênalti ali Bora aqui A gente não pode fazer pênalti mais não Vamos pra cima ali do PSG O jogo ali totalmente equilibrado Inacreditável Dois jogadores a mais em campo E o jogo um equilibrado ali Primeiro tempo A gente não tá com o jogo aí Contra o PSG Eu acho que vou fazer uma mudança no meu campo hein Ó deixa eu ver aqui ó Foi o Jameson que foi Parece que fez o pênalti Eu nem sei Nem vi direito ali Mas pode ter sido o Jameson ali Então eu vou tirar Deixa eu ver aqui ó Vou tirar o Jameson Vou tirar o Jameson do time Vou botar aqui ó Henrique E vou botar aqui Bernardo Silva Aqui no meu campo Bora ver se ele pode entrar bem aí no jogo E é só essa mudança É botar o time mais ofensivo aí Nesse segundo tempo aí Contra a equipe do Paris Saint Germain Contra a equipe do PSG Vamos que vamos A gente precisa dessa vitória Pra tentar Tentar não É para assumir a liderança ali Não pode faltar o jogo Só queremos aí A vitória galera Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo aí Contra a equipe do PSG É galera Não tá dando em nada ali no jogo ó PSG ele vem dominando o jogo aí Nesse segundo tempo Deixa eu ver o cruzamento ali ó Pô lá Pegou nosso goleiro Então agora eu acho que Vou botar o time pra cima Vou ter que botar o time pra cima aí Porque o nosso time não tá conseguindo jogar nem o ataque Eu sei que a gente pode botar Pode levar um gol no contra-ataque Mas Eu vou ter que botar o time pra vocês Vai botar o time rápido Eu não sei Que que poderia ser bom ali Então vamos botar o time rápido É para botar o time rápido aqui ó No meu campo Bora ver se A gente consegue aí Furar a defesa ali da equipe deles ali E vou deixar em todo o campo mesmo aí Forte Marcação desarme forte Mentalidade aqui ofensiva Será que daria certo Mentalidade ofensiva É Bora botar aí Bora ver se a gente consegue aí Conseguir fazer esse golzinho aí É melhor que perder galera O empate é melhor que perder aí Mas vamos que vamos aí Contra a equipe do PSG Olha só 60 minutos de jogo Agora a gente precisando fazer dois golzinhos aí Para sair daqui com a vitória A gente tem dois jogadores a mais em campo aí É galera Não deu certo Eles estão vindo para cima ali Olha o jogo equilibrado O jogo mais ali Então não deu certo esse ritmo É coisado aí Então ó Vou ter que tirar Vou ter que tirar aqui ó Tirar aqui o ritmo rápido Vou botar aqui normal E vou deixar aqui O próprio campo Será que daria certo O próprio campo ofensivo Ah Vou testar né galera Vou testar aí Bora ver se a gente consegue pelo menos Mudo empate 76 minutos de jogo ali A gente não tá jogando bem aqui nesse segundo tempo Contra o PSG ali ó 78 80 minutos de jogo ali É Já deu uma melhora Mas se machucou-se aqui Nosso Atacante aqui Embapê galera Nossa É Só o que faltava agora hein A gente não tá conseguindo jogar bem Ainda mais Nosso Nosso atacante ali O nosso Que é o melhor Nosso atacante ali Que a gente tem de melhor ali no ataque E se machucou-se ali Lesionado aí Tomara que não seja grave E volte logo aí para as equipes Para a nossa equipa Até que dê uma melhorada assim Nessa Nessa reta final Aquela de mudança Que a gente fez ali Mas a gente não consegue fazer um golzinho Com dois jogadores em campo A gente Novamente aqui Perde agora Para a equipe do PSG Só conseguindo nesse vídeo aqui Um pontinho ali Contra A equipe do Dijon ali Mas Nesse PSG aqui Jogando em casa com a torcida deles Com dois jogadores A menos de campo A gente não consegue ali Tirar pelo menos um pontinho Na casa A gente não consegue ali Conseguir Mas Tá ali Seis pontos de vantagem da gente ali A gente tá muito sei não Né Cinco pontos ali De vantagem ali da gente A gente não consegue alcançar ali Mais ele ali Acho difícil Se ele perder dois jogos ali Eu acho muito impossível Ele perder dois jogos em seguida aí E a gente ganha do jogo em seguida Pra assumir a liderança Então a gente tá com seu Colocado ali E o PSG Ele está com uma vantagem Muito grande Ele tá gente Próximo vídeo Vai jogar aqui Contra a equipe do Toulouse Deixa eu ver aqui Que também Ele vai jogar pelas oitavas Também isso aí Ó Então é o Champions League Deixa eu ver aqui Vai ser aqui Contra a equipe Borussia Montelag Bahia Então vai vai ser no próximo vídeo Galera Então esse galera Vou ficando por aqui Pedindo não ter já Vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social galera Jogo seus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo